Você sonhou com um sapato branco? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Sonhei que estava na rua no escuro com um homem que era meu namorado, mas não conheço na vida desperta. Eu achava uma caixa quando abria, era dois pares de sapatos brancos, um novo e outro furado. Alguém sabe a interpretação? Eu imagino que é a que ela achou uma caixa com dois sapatos dentro. Dois sapatos brancos. Eu acredito que ela quer dizer um par de sapatos. Porque se ela achou uma caixa, a caixa só poderia conter um par de sapatos. Então talvez a internauta se equivocou. Então seja um par de sapatos, né? Por certo. Então se ela sonhou que achou um par de sapatos brancos, e um deles estava furado. Então significa que na vida desperta, ela está tendo uma pessoa com quem ela não pode contar. Porque um sapato furado, ali está representando uma pessoa com qualificações que deixa a desejar. Alguém que não supre, na essência, dentro de um relacionamento. Se os dois sapatos brancos fossem perfeitos, seria bom enunciado. Mas como um dos sapatos era furado, possivelmente esse outro sapato está representando uma pessoa ali na vida afetiva da sonhadora. Porque como ela diz, sonhei que estava no escuro com um homem que era meu namorado. Então esse sapato furado está representando este homem. Porque ela desconhece ele. Era de noite. A noite representa dificuldade para ver as informações. Dificuldades para sondar o próprio caminho. E se era de noite, mas ela não conhece na vida desperta, e achavam a caixa e abria e eram os sapatos. Então é isso que representa. A sonhadora está encontrando alguém aí para a vida afetiva dela, que pode estar aí mascarando a sua verdadeira personalidade. Pode estar ali falseando o seu verdadeiro ser. Também representa ali esse sapato furado. Ele está representando uma descoberta. Alguém ali está falando dos defeitos de outra pessoa. É isso que representa um sapato furado. Tagarelices acerca dos defeitos dos outros. Eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Sapatos. Dê uma olhada porque poderá vir somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Eu tenho aqui na descrição deste vídeo um link que conduz você para o Blogspot. Lá eu tenho uma lista completa das minhas playlists. E os sonhos lá estão em ordem alfabética, o que facilita a busca pelo significado do seu sonho. Dê uma olhada porque ela vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Esta caixa de sapato, ela representa um casal. Mas tem uma pessoa que é bem intencionada, ela tem ali moralidade, ela tem princípios, ela tem integridade. Mas a outra pessoa não tem. É por isso que o outro pé deste sapato branco está furado. Então, não está havendo ali uma sintonia, não está havendo ali uma igualdade no tangente a qualificações como honestidade, pureza de espírito e moralidade. É o que representa este sonho. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.